Confira essa receita deliciosa de torta de limão Uma das sobremesas preferidas aqui em casa Perfeita para todas as horas Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula Costa Então bora ver os ingredientes de hoje? Vem comigo! Para a massa, quebre um pacote de biscoito maisena de 200 gramas Em seguida, triture no processador ou no liquidificador Até ficar bem fino Transfira para uma tigela E adicione 4 colheres de sopa de margarina Misture bem com as mãos até formar uma farofa úmida Se inscreva no canal e faça parte da nossa comunidade Espalhe essa farofa em uma forma Pode ser de fundo removível ou não E aperte bem, inclusive nas laterais Em seguida, leve ao forno pré-aquecido A 180 graus por 15 minutos Retire do forno e reserve Para o recheio, no liquidificador Bata uma lata de leite condensado Uma caixinha de creme de leite Para essa receita, eu estou usando creme de leite Nestlé E 6 colheres de sopa de suco de limão Deixe seu like Assim você ajuda o canal Sempre a postar conteúdo novo para você Bata por 3 minutos Em seguida, despeje o recheio sobre a massa já assada Decore com raspas de limão E leve à geladeira por 2 horas Ou até firmar o recheio Sirva em seguida Que delícia, gente Faz em casa Espero que você tenha gostado do vídeo Se ainda não é inscrito Aproveita, já se inscreva no nosso canal Ative o sininho Para acompanhar todas as nossas receitas E até o próximo vídeo